Feche os olhos e concentre seus pensamentos em algum lugar que você gostaria de estar. Para onde você iria se pudesse se teletransportar na velocidade de um piscar de olhos? Imagine só, você acordar em casa, tomar seu café da manhã em Paris. Depois você vai e passeia por Roma, Tóquio, e no final do dia você vai ver o pôr do sol sentado em cima de uma das pirâmides do Egito. Seria incrível, não é mesmo? Presente em muitas séries e filmes de ficção científica, o teletransporte é sem dúvida uma das invenções mais desejadas pela humanidade. Mas infelizmente, mesmo com todo o conhecimento acumulado pela ciência até agora, o teletransporte de objetos ou pessoas permanece uma ideia absurda. Até agora, só foi possível testar o teletransporte com fótons e alguns átomos de cálcio e berílio. O transporte humano e sua consequente desmaterialização ainda são um mito. Quer saber o motivo disso? Então sejam bem-vindos, eu sou Uriel Martínez e esse é o Porquê das Coisas. A experiência de teletransporte que deu certo. Em 2004, uma pesquisa conjunta realizada entre cientistas americanos e europeus conseguiu fazer acontecer o mais esperado dos resultados. Teletransportar um fóton a uma distância de 600 metros. Seis anos depois, os chineses quebraram um recorde, provando que era possível realizar o mesmo experimento numa distância bem maior. 16 quilômetros para ser bem mais preciso. Porém, para a ciência, a ideia de teletransporte é um pouco diferente da que estamos acostumados a assistir na televisão. Ao invés de matéria, o que acaba sendo teletransportado é a informação quântica que ela carrega. Um físico chamado Vanderlei Bagnato, da Universidade de São Paulo, explica que ocorre uma espécie de armazenamento de informações. Ao alterar uma partícula, a outra muda imediatamente. A 16 quilômetros de distância, a outra acaba se tornando uma cópia exata da primeira. Como funcionaria o teletransporte de uma pessoa? O teletransporte funciona como se você fosse enviar uma foto por e-mail. Você não vai mandar a imagem em si. O que viaja são as instruções que fazem o outro computador criar uma cópia da foto na tela dela. Para teletransportar um corpo como o seu, funcionaria exatamente da mesma forma. Você precisa escanear a posição exata de cada um dos seus 6,7 bilhões, bilhões e bilhões de átomos e cada partícula de cada um deles. E mandar pela internet imprimir uma cópia de você lá do outro lado. O papel, aí, é a matéria-prima do nosso corpo. No caso, um tanque cheio de água, átomos de carbono, cálcio, ferro e etc. A impressora seria uma máquina capaz de pegar tudo isso e moldá-lo na forma exata do seu corpo, seguindo as instruções que chegaram pela rede. Com a tecnologia de hoje, o máximo que dá para fazer é escanear as informações de um único átomo e transmiti-las para o outro. Pouco, né? Mas não faltam otimistas. Segundo o físico americano Mishio Kaku, em uma década vamos teletransportar moléculas. Em duas, quem sabe até células. O que aconteceria com uma pessoa durante o teletransporte? O teletransporte de pessoas é um tema comum em obras de ficção científica. Viajar de um lugar para outro instantaneamente é uma prática sempre associada a mundos futuristas, de livros, filmes e etc. Mas o que poderia acontecer se você se sujeitasse a uma experiência de teletransporte? Seria morto instantaneamente. Já que a máquina precisaria retalhar o seu corpo para conseguir escanear suas partículas, traduzi-las na forma de dados e enviá-las até o destino. Lá você seria reconstruído a partir de matéria-prima que contém os mesmos elementos químicos que formam qualquer corpo vivo, como os átomos de carbono e a água. Agora. Quanto ao seu corpo original, bom, ele iria direto para o lixo. O Facebook é a máquina de teletransporte. Até 2025 o Facebook pretende criar um equipamento de teletransporte. Só que a ideia não é teletransportar as pessoas de maneira como é tradicionalmente imaginado. A maior rede social do mundo quer construir um dispositivo que permita aos usuários entrarem em qualquer lugar que quiserem. O que isso quer dizer? Você deve estar se perguntando isso. O Facebook quer melhorar a experiência do usuário com a realidade virtual. Sabe como? Enganando os sentidos humanos. Permitindo que qualquer pessoa possa criar objetos em 3D. E para isso, eles já começaram muito bem. Compraram a empresa por trás do famoso óculos Rift. Um headset que simula a realidade virtual. Com certeza você já viu isso em algum filme ou clipe musical. É bem simples. O usuário consegue se ver e também há outras pessoas no mundo virtual. A maneira que o Facebook encontrou para avançar nessa questão é com o óculos Touch. Controladores que permitem que o indivíduo veja as próprias mãos. Se o Facebook vai conseguir realmente criar o teletransporte até 2025, ainda não sabemos. Contudo, saber que as empresas de tecnologia já estão pensando em uma maneira de tornar o aparelho em uma realidade é de animar o coração de qualquer apaixonado por ficção científica. Você gostou desse vídeo? Então inscreva-se em nosso canal. Até a próxima dimensão! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus